Como sendo o framework, o JSF, você pode acessar aqui javasurface.java.net, que esse daqui é o site oficial dele. Não tem muita coisa aqui não, mas tem aqui como você faz a declaração dele no Maven, que são as bibliotecas, que é um controlador de dependência. O que é um controlador de dependência? Ele carrega para você tudo o que o seu projeto precisa para funcionar. Por exemplo, o que você pode contribuir? Ele é um framework de código aberto, como tudo em Java. E source, você pode ver aqui, você pode ver o código fonte. Apenas por nível de curiosidade, mas às vezes eu já precisei olhar o código fonte do javasurface para resolver um problema. Já tive que fazer isso e realmente foi útil para mim. Então, aqui tem todo o código fonte do projeto. Não tente entender, você não precisa entender isso. Eu estou apenas mostrando para você a nível de conhecimento mesmo. Ele é extremamente extenso, é tudo dividido, tem muitos, muitos arquivos de configuração, arquivo Java. Vamos entrar aqui nessa parte da implementação, source, main, java, ubfaces. Vamos ver aqui, por exemplo, mgbin, managebin. Olha que legal. Aqui são algumas classes que cuidam do managebin. Vamos abrir uma aqui para ver, por curiosidade. É uma classe Java. Ele é um framework Java. Então, quando você vai usar esse framework, você só vai colocar no teu projeto, vai dizer para o teu projeto, eu quero trabalhar com o jcf. O código fonte do framework aqui você não precisa entender, você não precisa saber sobre o código fonte dele. Você apenas tem que saber usar as interfaces e as implementações e as classes que são feitas para o usuário final. O usuário final, no caso, é o programador, que é você. O que foi disponibilizado para você usar. Você não vai olhar no código fonte para aprender a desenvolver alguma coisa. Tem a documentação do jcf que te ensina a trabalhar com ele. Vamos aqui, anotação. As anotações. Vamos abrir aqui. A gente tem uma anotação. Então, apenas nível de curiosidade, para vocês saberem mais ou menos como que é a estrutura de um framework. Ele vai estar em um arquivo jar, ele vai ser colocado no projeto de vocês, no teu projeto. Vai ser só um arquivinho jcf que vai conter toda essa parte aqui compilada. E você só vai chamar as classes que você precisa para desenvolver em Java Server Faces. Uma coisa bem interessante são as bibliotecas de terceiros. O que são as bibliotecas de terceiros? São as bibliotecas que trabalham com o jcf. Você usa no projeto jcf para ficar mais fácil para você desenvolver. Por exemplo, vamos olhar umas aqui. Ice Faces Showcase. Vamos dar uma olhada aqui. Ice Faces. Vamos ver. A própria página é feita em jcf. Vamos ver. Vamos ver um input aqui, por exemplo. Vamos ver um Date Time. Aqui ele tem um exemplo de como que é. Vamos ver o código. Vamos ver se ele mostra o código. Aqui, ó. Aqui é a página jcf. Ele está mostrando para você como que é um exemplo, né, de fazer aqui esse calendariozinho. Vamos submeter a data. Ele está mostrando para você como se faz. Tem o painel aqui em cima. Você tem o exemplo. Só que a documentação dele não é tão boa igual para o Prime Face. Tem a parte mobile aqui também, ó. Vamos ver. Tem o mobile também. Tá vendo? Bem legal, né? Existe também o Rich Faces. Vamos lá no Rich Faces Showcase aqui também. Vamos olhar aqui. Rich Faces Showcase. Vamos lá. Vamos pegar um input aqui. Vamos pegar um calendário também. Vamos ver. Aqui a gente tem um calendário também, ó. Tá vendo? Vamos ver. Aqui tem um código. Aqui. Tá vendo? Aqui ele tem um código também de como que você faz. O calendário e toda essa parte aqui também, que é um... 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 Um outro... Um outro... Um outro painelzinho de demonstração. Tá? Então ele tem um exemplo aqui também. Essa daqui seria a página. Página web. Vamos ver o que ele tem aqui em cima. Vamos ver. Aqui é um pouco de JavaScript que ele usa. Vamos ver na outra aba. Ah, tá. Aqui tem uma parte do Manage Beam. Só que ele é um pouquinho complicado. Assim eu acho complicado. O mais fácil mesmo de se usar e o mais usado mesmo, e é o que a gente vai usar, é o PrimeFace. PrimeFaces Showcase. PrimeFaces ele é o mais fácil de usar. Vamos pegar aqui o calendário também. Ele é o mais simples de usar. Só de você olhar aqui, já dá pra ver. E a documentação dele é excelente. Tá? Tem o exemplo do Manage Beam. Aqui o Manage Beam. Que é o Backend. Tá? E aqui a gente tem o que vai ser o nosso, a nossa página JSF que se liga com o Backend. Tá? É muito simples, é muito fácil. PrimeFaces é um dos melhores assim, tá? Dê preferência para PrimeFaces que realmente ele é, ele é muito, muito bom. E é o mais usado também pela comunidade quando você vai desenvolver algum projeto em Java Server Face. Ok?